Oi galera do YouTube que acompanha o canal bem vindos a mais um vídeo pessoal hoje vou mostrar aqui para vocês a conclusão do granito né aqui na minha cozinha então aqui nós pegamos é compramos tudo pelo Mercado Livre que tem um lixeirinho só que não tá colocado ainda porque eu vou ter que recortar uma gaveta que a gaveta ficou grande e aqui nós temos um porta esponja né sabão não tem sua porta esponja e sabão em pedra não coloquei ainda mas daqui vai a torneira e vai um porta sabão líquido o pessoal da do granito acabou de entregar saíram daqui agora e nós chegamos aqui tava praticamente pronto aqui a minha cozinha agora aqui outro balcão também com granito verde labrador esse MDF aqui o MDF nude uma cor bem interessante bem legal com o acabamento aqui é um pouquinho mais escuro um cinza um pouquinho mais escuro acabamento haste MDF haste então tá aí ó show de bola pessoal trabalha muito bem no granito o top mesmo é todo fechado aqui depois aqui vai um painelzinho você tem um painel aqui né ele vem por cima por isso que não tem acabamento isso aqui vai ficar todo escondido aqui vai a coifa e ele vem painel daí aqui vai a onde vai ter os pendentes né pelo menos dois pendentes aqui eu vou colocar aqui ele vai chegar até o final aqui essa parte vem de cima e para quem já conhece né tá aí e como vocês sabem porta painel ripado painel com espelhos lá tem a cristaleira também no vidro reflecta bronze espelhado e aí aqui vai o acabamento também eu vou fazer mais um móvel aqui uma adega colocar aqui acho que vai dar umas 15 garrafas de vinho aqui ó e é uma tensa torneira aqui essa é quer dizer se cano de água e a tomada que nós vamos colocar um filtro de água eu gostei bastante desse ripado aquele claro lá é o reflexo do 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 espelho na verdade então tá aí a cozinha show de bola cada dia mais próximo de a gente vir para cá para morar